Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este 11º domingo do tempo comum do ano B. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho deste domingo se encontra lá em Marcos, no capítulo 4, versículos de 26 até o 34. E o texto vai nos dizer assim. Naquele tempo, Jesus disse à multidão, o reino de Deus é como alguém. É como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesmo produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou, com o que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. E estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só eles falavam por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, eu explicava tudo. Amados irmãos e irmãs, tem muita coisa estranha nesse texto, né? Assim, por que Jesus falava em parábolas? Ou por que esse evangelho foi escolhido para esse domingo? Como é que a gente pode entender o que seria essa foice desse homem? Que homem é esse? Por que comparar com a semente? Enfim, tem muita coisa que a gente precisa responder. Então, vamos juntos comigo. Aqui, anotei várias coisas para que eu não me perca na explicação para vocês. Detalhes em que vão ajudar você a melhor se preparar para a liturgia deste domingo. E de antemão, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, deixe sua curtida. E, por favor, me ajude. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Manda para aquela pessoa e diga, olha, encontrei esse vídeo. Achei a explicação bem legal. Assim, você ajuda a divulgar esse trabalho. Gente, é o seguinte. O capítulo 4 do Evangelho de Marcos, ele é famoso por ser o famoso capítulo das parábolas dentro do Evangelho de Marcos. Nós começamos esse roteiro de parábolas com a parábola do semeador e depois a sua explicação. E aí, depois, a gente vai ter aqui outros textos, como a gente está vendo esses daqui. Nós temos, então, duas parábolas. E aí, eu quero já começar falando sobre esse gênero, né? Muita gente confunde parábola com alegoria, que são coisas diferentes. Para te explicar o que seria uma alegoria, a gente precisa, por exemplo, pensar nos carros alegóricos, das escolas de samba, por exemplo. Num carro alegórico, cada elemento, repito, cada elemento tem um porquê dele existir. Então, todos os detalhes são importantes. Todos eles querem porque querem comunicar alguma coisa. Na parábola, não são tanto os pequenos elementos que são muito importantes, mas o todo. Então, vamos pensar nessa alegoria de carro alegórico, tá bom? Imagina que nós temos um carro alegórico que tenta simbolizar o mapa do Brasil. Então, o foco não é nem se a imagem por fora do carro alegórico vai exatamente mostrar os detalhes geográficos. Mas, sei lá, ele ia focar em mostrar questões culturais do sul, do centro-oeste, do nordeste, do norte e do sudeste. Esse era o foco, porque o foco são nas pequenas partes. Se o carro alegórico foca no todo, ele teria características de uma parábola. Que o foco dela não é nem tanto nos pormenores, mas especialmente na mensagem do todo que é trazida. Então, quando eu falo isso, é importante por quê? Porque tem muita gente que fica fazendo perguntas que não são tão interessantes no gênero parábola. Como, por exemplo, né? Ah, por que diz aqui no texto que as espigas ficam maduras? Por que fala das folhas? Será que Jesus estava querendo dizer que essa folha é o estágio número um dos cristãos? A espiga é o estágio número dois? Né? Será que é isso? Então, você está focando nos pormenores. O nosso principal objetivo está em focar na mensagem geral da parábola. Porque a parábola faz isso. Diferentemente da primeira leitura, que já falaram aqui desse domingo também. Na primeira leitura, lembra que eu falava da águia, né? Águia que era grande, depois eu falava que tem uma segunda águia. Enfim, lá, nesse contexto, quando fala desse grande pássaro, ali sim era a alegoria. Você utiliza pequenos elementos que todos eles têm um porquê de estarem ali. No fim da primeira leitura, eu fiz um exemplo. Por que eu falo isso? Porque esse domingo são duas parábolas. Então, não fique focando tanto nos pormenores. Você foca primeiramente na mensagem geral. Pode ser que tenha um pormenor que indique alguma coisa? Pode ser que sim. Mas nem tudo vai ter uma explicação de 100%. Agora, uma coisa é verdade. As parábolas, elas falam de algo que o povo vai entender. Algo que está dentro do contexto do povo. É para isso que serve a parábola. Então, vamos lá. Para a gente entender as parábolas, eu preciso voltar no tempo e ver como é que as pessoas pensavam. Primeiro, para o povo daquele tempo, a semente de mostarda era muito famosa. Diferentemente, por exemplo, de onde eu moro. Eu moro aqui na Paraíba. A gente não tem essa realidade. Segunda coisa, a semente da mostarda, para aquele contexto de onde o povo morava, era tida como uma das menores sementes mesmo. Então, embora hoje a ciência avançou e a mostarda não é a menor das sementes, mas naquele contexto era. Um outro aspecto importante é saber como é que os cristãos pensavam na segunda vinda de Cristo. Como Jesus prometeu que um dia ia voltar, especialmente ali até o ano 90, depois de Cristo, todo mundo achava que Jesus ia voltar logo, já naquele tempo. Então, por esse motivo, nós temos a chamada escatologia iminente, o Cristo que volta logo. Então, os cristãos estavam muito impacientes, muitos estavam desanimando na fé. E, além disso, o Evangelho de Marcos é escrito dentro de um contexto romano. E lá em Roma, o foco era muito no paganismo. Então, os cristãos eram uma menor quantidade e eles eram extremamente perseguidos pelo Império Romano, especialmente na figura do Imperador Nero. Deu agora, já só por causa disso, para entender alguns elementos? Por exemplo, agora já está dando para entender porque o foco aqui no grão de mostarda é pequeno. Porque o número de cristãos era extremamente pequeno comparado ao tamanho desse poderio. Está dando para perceber porque a primeira parábola, por exemplo, fala da semente que cresce, que germina por si só, porque o povo estava muito apressado para a segunda vinda de Cristo. E esse apressar gera um sentimento de ansiedade, ao ponto de que eu acho que é por minha causa que ele vai voltar logo. Sendo que não é bem assim. Ele é Deus, eu não sou Deus. Então, eu acho que só com isso aqui já deu para dar uma iluminada, né? Mas me permitam, está na hora de a gente agora aprofundar o texto. Jesus começa dizendo à multidão o seguinte, que o reino de Deus é como alguém que espalha a semente na terra. Jesus não disse como essa semente é espalhada, embora naquele tempo a agricultura era mais ou menos assim. Você saía e jogava de qualquer jeito, confiando que alguns vão cair no terreno bom e outros que vão cair no terreno ruim. Tá bom? E de fato, como ele apenas espalha, não deixa-se claro, nem se fala que é um agricultor, é apenas alguém. Então, dá-se a entender que o foco não é na técnica de quem está lançando. Apenas ele precisa espalhar. Apenas ele precisa lançar essa semente. Que aí, claro, a parábola do semeador já tinha passado. Ou seja, já se falou sobre os terrenos. E o foco agora é sobre a semente em si. Então, não importa a técnica desse alguém que lança. E esse alguém não tem nome. Pode ser eu e pode ser também você. Depois disso que ele vai dormir. E aí começam agora os elementos interessantes. Esse alguém, ele começa tendo atividades. Então, na linguagem portuguesa, a gente vai dizer que o sujeito é o sujeito ativo na oração. Ele está agindo. Ele age. Só que depois ele começa agora a dar atividade. Ele passa para a passividade. Ele agora faz o quê? Segundo o texto. Ele vai dormir. Ora, se eu durmo, eu não estou fazendo nada. E agora chegou no momento em que ele dorme, noite e dia. Agora é o momento em que a semente vai agir. Então, uma hora. Eu ajo. Eu que estou semeando. Eu que estou espalhando a semente. Depois é a semente que vai agir. E é interessante que ela germina. Ela cresce. E diz assim. Quem lançou, quem espalhou, não sabe como é que isso está acontecendo. Acho interessante, né? Embora seja você que espalha, você não tem consciência e completa certeza e segurança de como tudo está acontecendo. É similar às nossas evangelizações. Eu faço minha parte. Mas eu não sei como é que eu agir de Deus no coração daquela pessoa. Mas eu sei que Deus age. E aí diz que a terra por si mesmo produz frutos. As folhas aparecem. Vem a espiga. Os grãos enchem. Lembra como eu falei? Esses pormenores aqui apenas são elementos para enfatizar que a semente está germinando por conta própria. Não é que a folha de conviver está dizendo alguma coisa. Não é que por ser uma espiga necessariamente está querendo dizer alguma coisa. Agora no final vem um elemento interessante. Diz que o homem mete logo a foice. Gente, atenção. A gente não sabe se esse homem é o mesmo que espalhou. Até porque não falou. Esse mesmo alguém mete logo a foice. Então existem pessoas que interpretam que é o mesmo que plantou. Mas eu sou muito de uma outra linhagem. A palavra homem, a gente lembra muito de filho do homem lá do Antigo Testamento. Que é lá dentro do episódio, do texto de Daniel. E Jesus muitas vezes usa o nome filho do homem para referir-se a si mesmo. Então é interessante, eu sempre enxergo muito assim, esse homem representa o próprio Cristo. Que no momento certo ele vai lançar essa foice. A foice dentro do contexto bíblico, ela simboliza a colheita. O separar de Deus, que separa o trigo do joio. E obviamente também a foice simboliza muito o julgamento de Deus. Deus que uma hora ou outra vai vir de fato julgar. Eu sou muito dessa, desse viés. Agora a grande pergunta é, eu não falei para vocês que a parábola tem uma mensagem central. Qual é a mensagem central então dessa primeira parábola? Amados irmãos e irmãs, essa parábola quer dizer o seguinte, a gente não pode forçar a vinda do reino de Deus, a volta de Cristo, a implantação deste reino aqui na Terra com nossas próprias forças. O reino chegará no tempo certo. Basta eu fazer minha parte, que é espalhar a semente. E confiar em Deus, que é Ele quem vai fazer com que a semente de fato possa germinar. Não sou eu. É confiar no evangelho que eu estou anunciando. É confiar naquilo que eu levo para as pessoas. Agora vamos para a segunda parábola, que é ela que vai mostrar por que esse evangelho está junto com essa primeira leitura neste domingo. A segunda parábola vai falar que o reino de Deus é como um grão de mostarda. Como eu já falei, o grão de mostarda naquele contexto era tido como uma das menores sementes. Que ao ser semeado, é a menor, mas depois de ser semeado ele cresce, se torna uma das maiores hortaliças. E os seus derramos são grandes e os pássaros podem abrigar-se à sua sombra. Lá na primeira leitura falava sobre isso. No vídeo eu expliquei bem sobre essa realidade, desse abrigo, desse aconchego. Então, amados irmãos e irmãs, é interessante vocês poderem, então, pontuar que esse segundo texto tenta mostrar, enquanto o primeiro foca na semente que germina por si só, o segundo texto, a segunda parábola, quer focar nessa semente que, embora pequena, ela tem um grande poder, tem uma grande força, que muitas pessoas talvez possam não enxergar. Então, como a gente que olha para o grão de mostarda, talvez você vai dar nada, porque ele é pequeno, mas ele pode abrigar, inclusive, os pássaros do céu. Então, esse é o grande ponto que a gente está tendo aqui. E aí, é interessante que a gente pode evidenciar algumas coisas extras agora à luz do Evangelho. Mas, antes de ir para essas coisas extras, vem uma parte final. Diz assim no texto. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas, conforme o povo podia compreender, mas só explicava aos discípulos tudo. Por que Jesus contava em parábolas? Parece que Jesus é alguém ruim, que quer esconder a verdade do povo. Então, existem muitas explicações. Inclusive, o doutor Angélico, o Santo Tomás de Aquino, ele tenta explicar isso na Suma Teológica. Ele, por exemplo, evidencia que talvez Jesus fazia isso justamente porque as pessoas poderiam interpretar as coisas de modo equivocado, uma vez que sabe da verdade, deturpar a verdade para ensinar o povo errado. Então, às vezes, tem muito esse caminho. Por exemplo, se as pessoas soubessem toda a verdade que Jesus trazia, talvez muitos se promovessem a partir daquela verdade e se dissessem ser o Messias, imitando o que Jesus falava. Só que, como o povo que tem o coração fechado mal entendia as coisas, não tinha como eles deturpar em nada, porque eles nem sabiam o que era a verdade. Então, tinha muito disso. Mas, eu trago um outro elemento, que é o fato de que Jesus explicava aos discípulos. Poderíamos, então, inferir aqui, que só entendemos, então, a vontade de Deus quando nós somos discípulos. Mas, já encaminhando para o final do vídeo, o que a gente pode trazer de lição pessoal para a gente sobre esse Evangelho? Como é que, por exemplo, esse texto pode me ajudar a fazer uma homilia querigmática, uma reflexão querigmática neste final de semana? Eu sei que muitos de vocês também vêm para isso. Eu começo citando aqui uma frase de Santo Inácio de Loyola. Ele diz assim, Age como se tudo dependesse de ti, mas, consciente de que, na realidade, tudo depende de Deus. É preciso, amado irmão e irmã, espalhar a semente, como se dependesse somente de mim. Como se não for com o meu lançamento, nada vai acontecer. Mas, sabendo sempre, eu sou um mero instrumento nas mãos de Deus. Então, eu vou dar o meu máximo, o meu máximo, como se somente eu pudesse resolver, mas, sabendo que tudo só depende dele. Que, se Deus quiser fazer com que as coisas aconteçam, Ele está nos dedos e as coisas acontecem. Então, é o querer dele, acima de tudo. Mas, eu vou agir como se tudo dependesse de mim. Às vezes, a gente se sente indispensável. Se não tiver eu, nada vai acontecer. Eu já escutei muito disso. Se não for eu, com a chave da capela, para abrir a capela, ninguém entra. Não vou mais rezar na novena. Se não for eu, como padre, nessa paróquia, a coisa não funciona. Não, padre. Se não for eu, como casal responsável do SEC, olhe, tudo se desmantela. Quem nunca escutou frases assim? Se não for eu, na minha casa, as coisas não andam. Se não for eu, no meu trabalho, as coisas não andam. Então, você se coloca como indispensável e Deus entra como um agente facultativo. Como isso dói? Deus não é facultativo, não. Você é. Deus é quem é o indispensável. Então, eu começo a refletir com você. Será que nós estamos trocando as posições? Enquanto eu sou o facultativo e Deus é o indispensável, será que eu estou trocando as coisas? Pense sobre isso. Essa primeira parábola, ela também nos chama, nos convida a descansar em Deus. E aí eu quero fazer uma partilha pessoal. Gente, eu passo por problemas igual vocês que estão acompanhando esses vídeos. Eu não sou super-herói, eu sou uma pessoa como vocês. E mais ainda, muita gente que acompanha aqui o vídeo acha que eu sou padre. Eu não sou padre, não. E nem sou seminarista. Eu sou um leigo. Tá bom? Sou um professor de matemática, para quem não sabe. Então, os mesmos perrengues que você que é do laicato, né? Você que é leigo passa, eu também passo. Que é o perrengue de dedicar-se muito à igreja, ao mesmo tempo dedicar-se muito ao trabalho, estar nesse perrengue da vida moderna, de entender o mundo como um campo de missão. Eu passo pelas mesmas coisas de vocês. Mas eu vou te contar um segredo. Quando eu estou na pior, e olhem, isso acontece como acontece com vocês várias vezes aí. Tem dias que a gente não está bem, tem dia que a gente está cansado, tem dia que a gente está com problemas, tem dia que a gente se sente só, tem dia que a gente se sente Deus calado, que Deus não fala conosco, tem dia até que a gente se sente traído por quem a gente ama. Sabe o que eu faço? Eu vou te dar essa recomendação. Eu faço da palavra de Deus o meu consolo. Quando eu acho que Deus não fala, eu vou para a Bíblia. Eu tento lembrar, e aí é a teologia da memória, que eu já falei várias vezes aqui. Eu tento lembrar, meu Deus, para o que eu estou passando agora? Qual o texto bíblico mesmo que se encaixa? Eu lembro, tem o evangelho de ontem, talvez falava disso, ou o evangelho do último domingo, ou eu estou lembrando que tem um salmo que fala muito sobre isso. Aí eu abro a Bíblia e vou lá rezar. Ler, às vezes não tenho força para rezar, às vezes estou fraco, às vezes estou chorando, orando, às vezes nem sei o que dizer. Mas eu vou lendo aquela palavra e eu fico repetindo dentro de mim. Tal verdade, tal verdade, para ver se eu convenço a mim que Ele está no controle. Por que eu estou colocando isso? Porque eu vejo esse domingo como também um grande remédio para a gente, esse evangelho, como um consolo para as nossas almas. Por exemplo, a minha tarefa não é fazer a semente germinar, a minha tarefa é espalhar a semente. Então, você, mãe, que, por exemplo, fica triste quando vê seus filhos indo para o caminho errado e começa a se culpar, olha para esse texto e diga, eu preciso somente lançar a semente. Então, todos os dias, como mãe, como pai, eu vou lançar a semente para o meu filho, eu vou anunciar quem é Jesus com a minha vida, com as minhas palavras, com as minhas ações, mas sabendo que a obra que faz não é você, é Deus. Então, se você olhar para tudo, sabendo que você fez o papel certo e você vê que, infelizmente, a coisa não andou, para de se culpar. Aguarda no tempo de Deus. Olha para esse texto e fica ruminando. Senhor, é quando eu dormir, ou seja, quando eu repousar em Ti, é quando eu descansar em Ti que a semente vai crescer e vai germinar. Não é quando eu estiver na atividade, não é quando eu estiver, por exemplo, na roça, com enxada lá, ajeitando que vai funcionar, não. É quando eu deixar a semente, tiver espalhada a semente, confiar com que ela vai germinar. Outra coisa também, é se perguntar quando é que a gente espalha a semente? Quando? Quando é que eu espalho a semente? Eu coloquei alguns exemplos aqui. É quando eu amo, quando eu perdoo. Quando eu faço a diferença no meu trabalho, na minha casa, na minha roda de amizades. Quando todo mundo quer ir para cá e eu digo, epa, Jesus não quer isso, eu vou para cá. Quando eu vou marchando contra a maré, quando o mundo prega, por exemplo, que a vaidade é o que importa, eu digo, não, não é esse o caminho. Quando o mundo prega que a rivalidade é o mais importante, eu vou e volto, eu estou semeando, eu estou espalhando a semente. Temos espalhado a semente? Ou tem espalhado meu nome, meu banquerê? E outra coisa também, a segunda parábola nos chama a atenção, não devemos ter medo do tamanho insignificante das nossas ações. Tem gente que acha, ah, eu perdoar, eu falei que perdoava, ela não acreditou em mim, ela não me escutou, ela não quis escutar meu perdão. Está vendo que não valeu a pena? Ou seja, no final das contas, você está tendo medo ou você não confia em uma ação sua porque ela tem um tamanho insignificante. Mas o seu perdão, o seu amor, a tua caridade, a tua oração, por menor que possa parecer, ela é grande. Até para você, por exemplo, que talvez intercede muito pela tua família, pela tua paróquia, e não vê nada mudando, é a tua ação pequena que pode ser grande. Deixa eu me dirigir agora, por exemplo, para os padres que acompanham esse vídeo, que eu sei que tem padres que acompanham. Padre, você que talvez já se preocupou muito com a sua paróquia, porque o Senhor tenta, 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 tenta e não consegue. E aí talvez o Senhor diga, eu já fiz de tudo, José Lucas, eu já rezei, já coloquei a adoração carística, já fiz muito rosário, já fiz tanta coisa e não vejo nada mudar, parece que eu sou ninguém, eu começo a me sentir frustrado na minha vocação. Padre, lembre-se que por menor que a ação que o Senhor tenha, é como um grão de mostarda, mas é Deus quem faz com que se torne grande. Faça a sua parte, mesmo que o Senhor não veja a ação. E para terminar este vídeo, lembra que eu falava que só quem tinha dinheiro era um discípulo? Eu anotava hoje mais cedo, a importância do ser discípulo. Por que é importante ser discípulo? Eu lembrei de três verbos. Primeiro que o discípulo, ele caminha, então o verbo caminhar, ele caminha sempre atrás do mestre. Se ele caminhar atrás do mestre, ele observa, ele segue seus passos, ele imita. Então, se o mestre vai para a direita, você imita, você segue os passos, você observa para imitar. Então, primeira coisa, para que eu entenda agora o que Deus quer, para que eu entenda o querer de Deus, então eu tenho que ser discípulo, então é preciso caminhar atrás do mestre. Segundo verbo, é preciso ouvir. Então, o mestre vai dizer, vamos dar uma pausa, então é preciso escutar. Em disciplina, ele escuta. E terceiro, é preciso ruminar o que o mestre fala. Para quem não lembra o que é ruminar, é o que as vacas fazem, elas mastigam, elas levam para o estômago, depois elas ficam retornando para a boca para mastigar mais. Não basta apenas caminhar e ouvir o mestre, mas é preciso ruminar no dia a dia, no nosso cotidiano. O que Deus faria no meu lugar, como é que Deus agiria, como é que Deus pensa, o que Deus faz. E é assim que nós nos tornamos autênticos discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Eu espero que vocês tenham gostado desse estudo, desta reflexão deste domingo. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.